O Diego Rosa, o Diego Rosa é o artilheiro do Bahia no campeonato, dispara o Flamengo de Guanambi, chega bem, um chute, Anderson quase, quase, ela passou entre as pernas, o Galhardo foi com força pela direita, disparou e emendou um chute forte. O Anderson, pegou ali por trás, a bola passou por baixo do corpo do Anderson, veja novamente, forte, ele amortece e não deixa ela entrar. Edgar Júnior, manchou na frente para o Gustavo, condição é boa, para fora, o Gustavo chegou a ajeitar o corpo e tudo mais, para colocar no ângulo do goleiro, tirar do pavão, ajeitou tanto que acabou desperdiçando, olha só, foi caprichoso demais. Valeu a tentativa ali do Gustavo, mas ela foi para fora, Bahia perde a primeira grande oportunidade da partida até agora. Demorou 18 minutos, mas uma boa oportunidade. Galhardo, olha o bom toque, José, entrou na área perna esquerda, Anderson! Veja aí como foi uma ótima chance construída pelo Flamengo de Guarambi, posição do José pareceu legal, nenhuma irregularidade, a deixada do Rafael para o José. A gente viu que o Rodrigo Becão saiu para dar o combate, numa marcação que não era dele. Saiu errado o Wellington Silva, permitiu o ataque do Flamengo, deu um, é sempre perigoso, caiu, deu um, escorregou sozinho, caiu sozinho do nada, o Deon pede desculpas. Edgar Júnior, René, boa bola de primeira, Juninho Capixaba, Edgar Júnior, entrou na área, limpou, bateu, travado, olha só, para o Gustavo, ficou sem ângulo ali o Gustavo, preferiu ganhar o escanteio, lá pela direita. No finalzinho de jogo, a bola com curva, cabeçada, salva o jogador do Flamengo de Guarambi, quase em cima da linha. Vamos ver de novo o lance, o Bahia esteve perto do gol agora, na cabeçada, e o Rafael é quem salva. Cabeçada.